Dê amor, dê paixão, dê espera, dê esperma, dê prazer, dê fogo Dê uma anela de carinho, de sacanagem, de sarro, de fato Dê amor, dê segurança, dê anca na anca dela E amanheça de cabeça dentro dela Dê amor, dê paixão, dê espera, dê esperma, dê prazer, dê fogo Dê uma anela de carinho, de sacanagem, de sarro, de fato Dê amor, dê segurança, dê anca na anca dela E amanheça de cabeça dentro dela E amanheça de cabeça dentro dela E amanheça de cabeça dentro dela Dê amor, dê paixão, dê espera, dê esperma, dê prazer, dê fogo Dê uma anela de carinho, de sacanagem, de sarro, de fato Dê amor, dê segurança, dê anca na anca dela E amanheça de cabeça dentro dela Dê amor, dê paixão, dê espera, dê esperma, dê prazer, dê fogo Dê uma anela de carinho, de sacanagem, de sarro, de fato Dê amor, dê segurança, dê anca na anca dela E amanheça de cabeça dentro 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 dela Se inscreva no canal Se inscreva no canal